Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de molho pesto. Eu já falei dele algumas vezes aqui no canal, inclusive eu já estava devendo essa receita assim como muitas outras. Eu tardo mais não falho, tá aqui a receita de molho pesto pra vocês. E esse molho ele pode ser usado em saladas, legumes refogados, fica uma delícia. Já ouviu aquele queijo burrata? Então, aí tem um prato bem comum que bota tomate, esse queijo e molho pesto na brusqueta. Macarrão! Nossa, já ia esquecer de falar, é muito comum esse molho também em macarrão, gente. Sim, então se você quer aprender essa receita super fácil, gostosa e nutritiva, vem comigo. Gente, essa receita não tem muito segredo. Leva basicamente manjericão, que é o que dá o verdinho do molho pesto, que é o principal, azeite de oliva, nozes ou alguma outra oleaginosa e leva também queijo. Vocês sabem que esse canal aqui é de quê? De uma nutricionista, não é mesmo? Então a gente vai querer sempre absorver os nutrientes da melhor forma possível. Então eu não coloco queijo na minha receita porque os laxinhos, eles dificultam a absorção do ferro dos vegetais, né? Então se a gente quer absorver isso aqui muito bem, a gente não vai colocar. E também tem um outro ingrediente que eu já ia esquecer, alho. Mas eu não sou bomba nem nada, não gosto de ficar com aquele bafo. Eita! Que nojo! Até tem várias receitas que a gente usa alho cru, tipo rumos que tem aqui no canal, babaganushi. Eu nunca coloco cru, gente, porque eu fico lembrando cinco dias. Você é desse time também? Eu também. Eu asso o dente de alho com casca ainda, pra tirar um pouquinho daquele amargor. Eu asso só até começar a abrir um pouquinho, tá vendo? Que começa a soltar a casca. Já é o suficiente. E aí vamos pra receita, que é super prática, gente. Eu tenho aqui meia xícara de manjericão que eu peguei. Do meu próprio pezinho de manjericão. Não tá sobrevivendo. Primeiro que eu depenei ele inteiro aqui. Bodei ele inteiro, né? Pra gente botar aqui quase. Ai, gente, eu não levo jeito. Não levo. Eu anotei todas as dicas de vocês, tentei. Mas eu sou muito assim... Esqueço de botar água. Agora eu vou ver ele tá assim, ó. Aí eu boto água aí. Então a gente bota meia xícara do manjericão, bem atorchadinho assim, sabe? Bem cheio. Você pode aumentar a quantidade dessa receita, tá, gente? Aí a gente coloca também um dente de alho, que pode ser cru ou assadinho assim, que nem eu faço. Meia xícara, mais ou menos, de nozes. Mas vocês sabem, né, gente? Se a receita ficar, passar um pouco do ponto e tal, não tem problema, porque no final tudo dá certo. Aí a gente coloca mais ou menos um quarto de xícara de azeite de oliva. E um tiquito de sal. E agora a gente vai bater. Aqui é o mini processador que eu nunca usei. Tem fengue, acho que vai dar certo. Você pode até tentar no liquidificador, mas no liquidificador, quando a gente não coloca muito líquido, é difícil, né, de bater as coisas. Então pode ser que você tenha o seu liquidificador. Prontinho. Eu coloquei mais um fiozinho de azeite de oliva. O que acontece também, gente, na receita original, leva menos nozes. Mas eu faço a minha receita. Esse é o meu molho pesto, tá bom? Essa é em queijo, com mais nozes, com denteado assado, tá? Ah, sabe o que também é opcional? Umas gotinhas de limão. Tanto do verde ou do siciliano, aquele amarelo. Por quê? Por quê? Por quê? Vitamina C ajuda a absorver o ferro dos vegetais. Aí, olha só, o meu pesto, ele não tá tão verdão, porque eu botei bastante nozes, tá? Essa receita, assim, gente, ela não tem erro, sabe? É uma receita bem a olho mesmo. Existem várias receitas diferentes. Não tem certo, tem errado. É também preferência de cada um. E aí agora, gente, bota num potinho, deixa na geladeira. Pode congelar também se você fizer uma quantidade grande, você vai descongelando aos poucos. E aí você usa na receita que você quiser. Essa semana eu vou deixar pra usar na minha saladinha, marmita da semana. Lembrando que toda comida pronta pode ficar na geladeira por até 3 dias. Na geladeira de casa, assim, né, vamos lá, por 5 dias. E esse aqui principalmente, né, porque o azeite conserva, se você botar limão também. E congelado até o mês. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse meu molho pesto que vocês façam. E se vocês fizerem, posta uma foto, me marca, que eu quero ver, curtir, comentar e repostar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.